Irmãos, quantos de nós temos cantado ao Senhor, oferecido coisas ao Senhor, falado ao Senhor, vivido no mundo dizendo que estamos vivendo para o Senhor, mas nós não levamos em consideração aquilo que o Senhor requer de nós nas Escrituras. E às vezes nós vamos para a presença do Senhor, nós vamos de qualquer jeito. Não, Deus é amor. Ele é lindo, Ele me aceita do jeito que eu sou. Ele me aceita atendendo um celular, Ele me aceita vendo alguma coisa, Ele me aceita conversando com outro, Ele aceita o meu louvor pensando nas outras coisas, Ele me aceita... Por que Deus aceitaria tudo? Nós desrespeitamos o Senhor constantemente, não somente aqui, irmãos, mas também no nosso trabalho. Nós vivemos fazendo isso. O que o Senhor está dizendo é exatamente o seguinte, fala assim, olha, tem a mesma postura que você tem na igreja lá no seu trabalho. se você não é mandado embora. Chegue atrasado no seu trabalho toda semana, que nem você chega atrasado na igreja para cultuar o Senhor. Irmãos, é isso que Deus está dizendo para o povo. Isso aí que você está oferecendo para mim, oferece lá para o seu governador, oferece para aquele que tem autoridade de homem sobre sua vida, ele não depende de mim. Se eu estou aqui como pregador, como pastor, é um privilégio para mim, ele não precisa de mim. Ah, nós vamos cantar ao Senhor, Senhor, eu estou oferecendo ao Senhor isso aqui. Ótimo, mas jamais pense que o Senhor precisa do seu louvor. É um privilégio para nós estarmos na presença dele. Ele não precisa de quem toca ou quem canta aqui. Ele não precisa de quem ensina na igreja. Ele não precisa de quem oferta na igreja. Ele não precisa de nada disso. Nós é que precisamos dele. E nós fazemos isso, ou fazer isso, é um privilégio para nós. Vamos cair na real. Se somos alguma coisa, somos porque ele nos fez alguma coisa. Não, não, não. Vamos cair na real. Vamos cair na real. Obrigado.